E para comentar, a gente já teve uma fala dele, mas eu pedi que o João Nildo, como um rapaz muito criativo, muito inteligente, fazer uns comentários de improviso sobre essas duas apresentações. Obrigado, João Nildo. Vocês já ouviram aquela história do dom envenenado? Em algumas culturas australopolinésias, uma das maneiras pelas quais você resolve uma batalha é presentear o inimigo com o dom envenenado. Como eu não sou inimigo de Ronaldo, eu me sacrifico comendo o dom envenenado e assim eu devolvo para ele o veneno. Bom, falar de fascismo e tentar compreender o nosso ordeal, a nossa trajetória do céu ao inferno em um ano e meio, é, de fato, uma tarefa difícil, são estilos distintos, na verdade, de análise. Então, eu vou realmente tentar pescar algumas questões das duas apresentações e chamar, enfim, ver o que é que isso nos suscita em termos de discussão. A primeira coisa, nós já nos ouvemos com ela hoje pela manhã, quer dizer, essas três palavrinhas que estão aqui, elas são torturantes, porque ao mesmo tempo em que elas representam a nossa necessidade incontornável de fazer sentido da experiência, elas podem ser uma das maneiras pelas quais nós não entendemos a experiência. experiência. Nós, precisamente, perdemos a possibilidade de captar na experiência aquilo que nela é evento, aquilo que não estava anunciado, que não estava previsto e que, precisamente, escapa ao abraço dessas categorias. Então, e, no entanto, com elas e com algumas outras que nós precisamos nos haver. Porque a gente sempre tem que partir de algum lugar. Então, a não ser que nós recebêssemos aqui uma espécie de iluminação, uma êxtase e um oráculo pudesse se comunicar para a gente em palavras nunca ouvidas, que coisa é essa que a gente está vivenciando, a gente tem que começar por aí. Então, assim, esse nosso exercício aqui é um exercício meio arqueológico, de entender o presente rebuscando no passado aquilo que a imagem de Benjamin, do anjo da história, nos revela sobre o sentido realmente dessa história vivida. Não é a história linear do progresso, da racionalidade iluminando das coisas. É a história dos derrotados deixando detritos espalhados por um campo e a nossa tarefa, aqui, auto-atribuída, é de entrar no campo e sair juntando esses pedaços e tentar construir uma coisa que possa ser um memento, seja da nossa derrota, seja da nossa esperança. Então, a primeira questão que eu acho que valeria a pena discutir, antes que a terceira mesa acabe, é como é que a gente pode manejar essas palavras, todas elas remetidas a casos históricos mais ou menos fundantes e que nós precisamos responder a elas ao modo de tentar fazer delas as formas históricas ou tentar fazer delas repertórios simbólicos para que a gente, por aproximação, procure fazer sentido do presente. Então, como é que, de fato, para levar a sério o tema que nos reúne, nós podemos manejar essas categorias que todas elas têm uma história, parte da qual nós ouvimos aqui, seja da nossa própria história dessa nacionalidade irredimida brasileira, seja essa história que conecta os Estados Unidos com a Itália e and beyond. Então, esse é o primeiro ponto. Seria importante que a gente, especialmente a propósito de fascismo, pudesse discutir isso. Quer dizer, o fascismo volta? O fascismo volta? Sempre pode ser pior do que já foi? E, nesse sentido, as experiências autoritárias da história humana não nos mostraram ainda nada do que está para vir? Se a gente pensar nos outros filmes que não foram mencionados aqui, aqueles filmes obscuros de um passado, de um futuro distópico que nos apresenta apenas poucas luzes acesas, uma violência incontida, a dificuldade de perceber quem é humano e quem não é mais humano nesse processo, é isso que o fascismo sinaliza para o que está se abrindo à nossa frente? Eu não estou falando isso com nenhum exagero, mas com o sentido, realmente, da interrogação, que essa dinâmica entre o caso histórico e os múltiplos outros eventos e casos que vêm a acontecer depois nos coloca. Uma das maneiras pelas quais, me parece, nessa nossa discussão, nós nos confrontamos com essa dinâmica muito difícil de se resolver, é a discussão sobre a ambivalência das massas. Massa, povo, multidão, são termos que nós manejamos o tempo inteiro, procurando, ora, especificar, ora, simplesmente se tornando um pelo outro, ao modo do jogo do sentido de Lacan, e massa, e povo, e multidão, ora se apresentam como sinais de uma redenção possível, ora se nos apresentam como aqueles e aquelas de quem precisamos nos proteger, se quisermos sobreviver, inclusive, fisicamente. Porque uma das marcas do fascismo é esta onipresença das massas no processo, na cena pública. Não há fascismo em segredo, não há fascismo privado. O fascismo é uma estética da multidão, precisa da multidão, é multidão. Só que a presença da multidão não nos traz a esperança da liberdade, da emancipação, a presença da multidão nos destrói em sonhos de liberdade e autonomia que não se dissolvam na multidão. Quer dizer, as massas do fascismo são essa energia, essa estética que, ao mesmo tempo, nos fala de potência, de clareza e simetria nas coisas, e, por outro lado, nos aponta para o estreitamento radical e sem piedade dessa coisa que nós achamos que a civilização ocidental legou ao mundo, a liberdade. E a liberdade pensada como autonomia, como autoinvenção, como autotransformação. Então, por Trump ou por Temer, que estética e que ambivalência da multidão nós poderíamos presenciar e identificar que nos permitisse falar de fascismo, ainda quando nós queiramos levantar todas as precauções em relação a esse termo, a esse conceito. Que poesia, que imagética dessa multidão, as cenas contemporâneas brasileiras dos protestos de 2013 para cá nos apresentaram e, em algum momento, nos seduziram. Hoje de manhã a gente ouviu, não é? Alguns acharam que havia uma nova subjetividade emancipatória nascendo ali. E ficavam, você não entende, esses jovens não falam mais a nossa língua, nós somos esses velhotes de esquerda, essas velhotas de esquerda que não entendem mais. Pois bem, aquelas multidões nos falam de um processo de fascistização. Continuo devolvendo essa pergunta para a gente pensar. Por outro lado, eu acho que também ouvimos aqui, por exemplo, na ideia da construção da ideologia que Tales nos apresenta, e, nessa discussão que Álvaro também nos propõe, desse partido-movimento que é preciso ser constituído para que, pelo menos historicamente, assim o foi, novamente a gente entra na dinâmica, assim o foi significa que tem que ser assim em cada vez que a gente for flagrar um fascismo em emergência, mas foi assim, um partido-movimento se constituiu para abrir caminho para um destino e um projeto que não estavam dados. Então, a construção da cena é algo que o fascismo, no seu contexto histórico mais imediato, não tem como escapar, porque outra história estava sendo construída, ou uma crise havia expulcado, precisamente no meio da qual não havia clareza de para onde ir. Então, essa cena significa novos atores precisam ser identificados e nomeados, novos scripts precisam ser colocados na boca desses atores e atrizes, e novos cenários precisam ser desenhados, nossas molduras institucionais, nossas ideias de cultura política, novamente, nossa estética cultural. Então, e aí? Neste tempo em que nós estamos vivendo, que construção da cena nós poderíamos captar no contexto americano, no contexto brasileiro, que nos anunciariam a porventura, a chegada do pior? E, por último, minha última observação, pelo tempo e pela minha energia, a construção da ideologia, segundo Tales, ela envolve momentos, quer dizer, há um esforço, um dispêndio de energia para que esta construção ideológica possa se colocar, após o que há uma espécie de autoautorização para que se apresente de corpo inteiro esse novo ator, esse novo cenário. Trump, por exemplo, parece que inverteu um pouco essa lógica se autoautorizando precocemente a dizer coisas e a se movimentar de uma maneira que não era a que estava sendo esperada para ele. No contexto brasileiro, nós percebemos esse percurso da construção da ideologia numa paulatina, um movimento de desrepressão, vamos dizer assim, de autoautorização, de desrecalque para que as pessoas digam coisas inomináveis, digam absurdos, digam obscenidades sobre os outros, com os outros, sobre a realidade, como se isso fosse a coisa, agora, irreprimível. Quanto mais violento, agressivo, humilhante e escandaloso for o meu discurso, mais eu me apresento como um ícone da transformação, da ruptura das coisas como estão. Então, minha última observação e pergunto para vocês é como é que vocês veem esse momento da construção no qual um discurso se autoriza a ser fascista, a dizer e a produzir uma performance que nos horrorizaria ontem, talvez nos horrorize a quem já está do lado de fora desse discurso, ou nunca vai entrar nele, a não ser como vítima ou adversário, mas agora faz parte da... É o Newspeak. É o Newspeak. Está na mídia. Daqui a pouco estará na academia, livros e artigos vão ser apresentados em eventos, se autorizando esse nível de... Tudo depende. O mal não tem limite. Bom, enfim, era isso. Não sei se organiza nada, mas... O que foi a gente que revisou? Obrigada. O que foi a gente que precisou? Obrigada.